O que é a Associação Amiga? Obrigado a todos e a todas que participaram para animar esta tarde recreativa e cultural. Por isso, como vê, o grupo da TSF vem de fazer uma entrada que é a cana verde de entrada e vai continuar com outra dança que se atitula o Vira Cerrado. O que é a Associação Amiga? 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 Amém. 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 Amém.